Fala galera que tem várias tias, cadê mais um vídeo pra vocês aqui né, a gente vai fazer aqui um vídeo de numeração né, e eu já encontrei aqui, e aproveite que esteja muito lá até em casa, fique no canal também, vai lá no canal de sal também, e pra quem não tá no mundo, pra quem é novo aqui, não é sal sem nada, no canal aqui, antes de ver também novo aqui no canal, vai lá e eu já assisti o seu vídeo, meu amigo lá. Então vamos aqui, uma área, um de cálculo, um de cálculo, um de cálculo, um de cálculo gente, eu acabei de fazer, nesse jeito eu já vi outro vídeo com meu amigo lá, e também tá tendo no canal inteiro, vai lá e olha os vídeos que nós fez no canal inteiro, tá muito bom, ai aproveite o seu celular também, se tem no canal, ui, tô morrendo, vou ter um agora, ai, 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 vou colocar um só isso aqui, ai no entanto também, se, fica o celular de cálculo, eu acho que tá no entanto também, eu acho que tá no entanto também, eu acho que todo mundo já sabe, né, no entanto também, tem no entanto também, tem no entanto também, tem no entanto também, como é que a gente vai sair daqui? ентazael. ou upstream também, até, ou porque vai fazer uma coisa assim, eu clique nesse canal,RL? que você é muito bom, né, 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 né. Obrigado.